Galerinha, mais uma peça de roupa sendo customizada, gente. Vamos ver? Eita, nossa, esse é perigoso, hein, gente? Olha. Nossa, rasgou. Mas e aí? Vai ficar cortado aqui? Bem estranho, né? Mas olha lá, agora o bolso não cortou, não. Só fez um tijolo ali. Eita, esse deve ter rasgado também. Olha. Dá medinho esses negócios, né, gente? Galerinha, não mexe com quem tá quieto. Olha, esse cara foi mexer ali com o rato pra matar ele. Mas o rato começou a correr atrás dele. Meu Deus, sai daí, cara. Nossa, eu ia ficar com agonia tão grande. Meu Deus, sai, 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 sai. Conseguiu. Galerinha, essa pessoa vai fazer macarrão na garrafa de café, gente. Será que dá certo mesmo? É, pensando bem, ele vai manter a água quente ali e vai cozinhar o macarrão. Mas vai demorar bem mais, mas vai economizar gás, né? E se a pessoa não tiver gás, ajuda muito. Vamos ver se deu certo? Olha lá, diz que deu certo, mas será que ele... Gente, olha como esse aqui só trabalha. Ele dá carimbo e assina ao mesmo tempo. Gente, super rápido, olha lá. Assinando muito, carimbando, assinando, carimbando, assinando, carimbando. Gente, vai ficar com uma baita de uma tendinilha. Eu peguei tendinilha quando eu trabalhava, porque eu tava muito preso, assim, só no cantinho mexendo no maulo e já era. Minha mão agora vira, é tendinilha. Não tem cura, viu, galerinha? Cuidado que esse trabalho é... Olha! Cara, ele é muito rápido. Galerinha, olha como essa planta se defende, gente. Se você toca nela, ela começa a jogar vários negócios em você, gente. Como se fosse uma catapulta, sabe? Você tocou, ela começa a atirar em você. Você tira a bala pra todo canto. Será que ia acontecer alguma coisa? Será que é venenosa essa semente? O que que deve acontecer, né, gente? Porque, sei lá. Será que não acontece nada? Só fica espirrando mesmo? Deve ser pra proteger dos animais maiores, dos bichinhos, né? Ai, não sei, gente. Olha lá que da hora. Nossa, que da hora. Mas eu não sei porque... A garrafa estoura não, galerinha. Comenta e curte aqui pra ver se você acertou, né? Eu acho que vai estourar sim. Vai, 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 vai. Ih, perdi. Comenta aqui se você ganhou. Galerinha, pra quem gosta desse tipo de penteado, bora aprender, gente. Você, coisa com um ventilador, um ventilador não, um secador. Aí você joga uma espuma ali, que eu não sei que espuma é essa. Vai esfregando o cabelo, gente. Essa espuma é mágica, viu? Olha, aí fica bem bonitinho. E depois passar esses negócios brancos da cabeça pra não dizer que é piolho. Ah, galerinha, vocês já viram esse tênis com água, gente? Você coloca água lá dentro, não molha a meia. E dá pra colocar água quente também. Isso é o que eu deduzi, né, gente? Você coloca água quente pro pé ficar quentinho. Olha lá. Agora, além desse tênis, inventaram uma jaqueta também, gente. Por quê? Porque não podia ficar de fora. Só falta a calça, né? E a jaqueta dá pra você beber a água que tá lá dentro da jaqueta, gente. Tá com sede? Pega a água da jaqueta e bebe. Tá com sede? Pega a água do tênis e bebe também, gente. Gostei dessa ideia, hein? Galerinha, essa moça foi comer o bolo antes da hora. Olha o que deu, gente. Isopor. É isso que dá nas festas de hoje em dia, gente. É bolo de isopor. O bolo de verdade tá lá na geladeira, lá, esperando. Gostei. O que é isso?